É o garoto da Narinite É o garoto da Narinite Bem gostosa Toma, toma, toma Não vou ver Marquinhos, caroína Marquinhos, caroína Tem o garoto da Narinite Olha, não, 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 não Marquinhos, caroína Marquinhos, caroína Jei de baroto da Narinite Oh, meu garoto, meu garoto É uma coisa maravilhosa que os apaixonaram, não dói. Na era, pega, tá apaixonada. Que fama ele ser um pouco. Veja, esse negócio tá fazendo pega esse gado aí, esse negócio. Tem mais no jeito que o casamento tá seu, não é mesmo? Ele pega do mesmo jeito. Caralhina! 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 Um fantasia dessa aqui meu filho! E é extremamente chorada! Amarelinha viu! A escola que eu gosto! Aê! Caralhina, foi passada! É pra essa gente, Olha que todo mundo é carinho, Fala com um sujeiro Estou exigindo que não está acumulado com ele, olha. Vem, seu doido. Seu tarado. Dança a minha voz. Dança a minha voz. Essa é a sua voz dessa? Carolina, quem começou? Ei, essa é a ser de dança. Esse é o maior. Ei, quem está novinho? Quem gostou faz barulho.